Olá, a apresentadora Fátima Bernardes do Encontro da Rede Globo está mais feliz que nunca após o resultado de uma eleição. É que seu atual namorado, Túlio Gadelha, ganhou para deputado federal de Pernambuco. Fátima atuou ferronhamente na campanha, doou, conseguiu doadores, o pai doou dinheiro para a campanha, a filha doou dinheiro, muitos amigos. Fátima promoveu jantar para que várias pessoas ligadas a ela no Rio e também da Globo doassem algum dinheiro para ajudar na campanha e juntou. Juntou muito dinheiro, mais de 60 mil reais e o Túlio conseguiu fazer sua campanha e Fátima comemorou. Disse ela nas redes sociais, parabéns amor, pela sua conquista e principalmente pela campanha feita com amor, respeito, leveza, paz e muito trabalho. Muita gente agora se pergunta, Túlio vai ter que se dividir entre Brasília, Rio de Janeiro, para ficar claro ao lado da sua amada e também seus eleitores lá em Pernambuco. Não vai ser nada fácil, Túlio ficou famoso, principalmente depois que assumiu o namoro com a apresentadora ex do âncara do Jornal Nacional, o Liam Bonner. Muita gente torce para esse casal, muita gente está feliz por ver a Fátima feliz, Fátima que já foi visitar terras pernambucanas, já foi curtir Olinda, já foi curtir Recife E agora está mais engajada que nunca na política, vendo seu amor. E aí, será que Túlio Gadelha poderia ser um governador de Pernambuco, um senador? Imagina Túlio Gadelha presidente e Fátima Bernardes, primeira dama do Brasil. Angélica, por enquanto, parou com essa coisa do sonho de primeira dama. E Fátima Bernardes, primeira dama do Brasil, o que é que você acha? Qual a sua opinião? Túlio é um esquerdista, sempre foi aliado a Lula e dessa vez parece que estava do lado de Ciro Gomes. Não é meio da onda Bolsonaro, é da onda mais liberal. Deixa tudo livre e Pernambuco também tem essa coisa de esquerda, de PT. E você acha que Túlio Gadelha será um bom deputado? Túlio Gadelha vai continuar amando a sua amada Fátima Bernardes, mesmo deputado? O que é que você acha? Deixe sua opinião, bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.